Fala galera, é o Ecosoft na área, mano, nos trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, mano, de corrida proibida. E hoje com classe de desempenho, classe A, a pessoa vai ter que comprar o carro do jeito que tá aí. Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, porque esse bolso liso aqui, mano, eu tô me divertindo muito. A galera compra uns carros de um milhão e perde, tem uns que compra uns carros baratinhos e perde, tem uns que faz... Metinho de like aí, 2.560, show de bola e meio. Tô com a galera dos pró, manda aquele salvão feminino de todo mundo. Salve. Adoro, hoje temos 10 pessoas aqui, então irei sortear 11 carros, independente do que vim. Então, pelo amor do seu Jesus, compra logo antes de você achar que, entendeu, que a barriga tá doendo. Então vamos lá, primeiro carro de hoje, Ford Runigan Escort CrossWord V2. Eita, original 4x4, hein, já avisando. Hum, papai, quem é que vai, quem é que vai, acho que eu vou comprar, hein. Hum, vai ou não, vou comprar ou não, vou comprar. Compra, pô, compra, pô. Comprei, 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 vou com ele, vou com ele. Tá cabendo. Vou com ele. Primeiro carro do rolê é meu, eu tô pensando nisso, sabe por quê? Porque a última vez eu fiquei pensando demais, tomei pra dentro um original, tá ligado? Vamos lá, pelo menos eu tô me garantindo 4x4. Ó, BMW i8, A764. Quem é que vai comprar esta joia? Vamos lá, BMW i8. Olha aí pra vocês verem, é um elétrico 4x4 também, híbrido. Hybride, né, esse aqui é Hybride. Hybride. Esse aqui é Hybride, tá ligado? Com a pintura do Forza que eu não acho muito bonita, mas é isso aí. Vamos que vamos. E aí, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai comprar a BMW i8? Tá comprada. Compra falhada, acho que alguém já comprou. Mercedes acaba de comprar a BMW i8. Aí sim, Mercedes comprou a BMW. Aí sim, sucesso. Adoro. Show de bola. Show de bola, né, Guilherme? É isso que nós queríamos, ver o Mercedes comprando a BMW, aí sim. Vamos lá. Oi! Porsche 7618, Caimã GTS A785. Pra quem não sabe, é um carrinho bruto, velho. Carrinho bruto, tá? Tá tração traseira, creio eu que está original. Eita. Ô, mano, o Biel, o Biel, ele tá escroto, velho, pra comprar. Eu tava aberto pra comprar, só que eu pensei melhor, velho. Foi ele mesmo, ProFS Biel. Nossa, mano, meu lance falhou, velho, eu tinha comprado, velho. Não, ele que tinha comprado, foi o Biel, foi o Biel que comprou esse aqui. Eu fiquei pra comprar, só que ele falhou. Vamos ver, vamos ver, mano. O Biel tá numa velocidade pra comprar carro aqui, mano, que eu vou falar com você, viu? É o recordista de compras. Trail Cat! Vai passar... Isso aí acho que... Passa, né? Passa, passa, passa. Pra qualquer outro. Passa, então vamos lá. Opa! Lotus Exige S, ó. Já passei um, então. Agora todos que vim, tem que vir. Olha lá, Lotus Exige S. Carrinho muito bom de curva, tá? Muito bom de arrancada também. Eu andei nele, eu gostei pra caramba. Eu fiz um vídeo nele esses dias. Cheguei em quarto, se eu não me engano. Ou em terceiro. Comprou? Vamos dar uma olhada, eu conferi no leilhão. Vamos dar uma conferida. Não, meu lance foi aceito. Meu lance foi aceito aqui. Olha, olha que meu lance foi aceito. Você não comprou errado, não? Comprou errado. Não vem, não. Meu lance foi aceito. E aí, quem é que vem? Quem é que vem? Quem é que vem? Tá no par ainda, tá no par ainda. Presta atenção na compra, gente. Tão comprando errado. Presta atenção. Opa! A Darko Espoja acaba de comprar, Lotus Exige. Exige S. Exige S. Esses caras não podem tunar, não, né? Não, do jeito que tá aqui. Já vai lá, já por corrida proibida, que o bagulho é doido, hein? Vamos que vamos! Quantos caras que já foi? Não sei, velho. Ford Focus RS Classe A702. Pra quem não sabe, isso aqui anda, tá? Anda um tiquinho. E assim, 4x4. Quem é que quer? 4x4 anda. Quem é que vai? Quem é que vai? O vendedor ali é bem violento. O nome ali é bem... Opa! Sabe o Comet? Comet acaba de comprar aí o nosso amigo. Vou vacilar mais não. Hã? Vou vacilar mais não. Vacila mais não. É isso aí. Mano, a galera agora tá comprando rápido, hein, velho? É isso aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos ver, vamos ver o que é que vai vir agora. Hum, será que vai vir um tunadinho? Opa! Jaguar XFRS A728. Isso aqui anda também, hein? Isso aqui anda. É um pouco mais pesado? É, mas anda. Vamos lá. Quem é que vai comprar essa joia? Olha o nome do criador, do dono do carro, Michael. Ademio Alfredo. Comprei. Comprou? Deixa eu ver. Tem certeza? Comprei, hein? Comprado por G-Reis. Hã? Menino G-Reis. Acabo de efetuar uma compra, miriculosa. Vamos dar uma olhada? Temos quantas pessoas ainda que não foram? Tony e Alonso? Eu sou uma. Eu sou duas. Quatro, então. Tem quatro. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui já veio. BMWM3. Pra quem não sabe, esse aqui é campeão, né? Mas eu não sei quem que vai pagar dois milhão nela. Porque os crosswords já veio aí hoje também. Então só tem ele aqui. Vamos lá. Dois milhão? Dois milha. Quem que vai ter a cacife? Quem que vai ter o cacife? Quero ver quem vai ter o cacife. De comprar uma BMW de dois milha. Vai. Vamos lá. Já compraram, eu acho. Já compraram? Já. Eu não tô conseguindo pegar ela. Olha aí. Deu file aí. Já pegaram, eu acho. Alguém pegou. Deixa eu ver. Eles tão usando esse filtro, velho. Ó, Fred e Hokage. Você viu nela já, né? Hokage. Falou, não, é mesmo. Pagou dois milha, fi. Dois milha. Aí sim, no V10. Essa é a V10, não. Tomar, com dois milha é preço de pão. É preço. Nossa, que isso. O cara tá cagando. Aí eu... É isso, cara. É rico. É Lomusk. A humildade ficou em casa. É Lomusk, meu menino. É Lomusk. Vou chamar o Hokage. É Lomusk. Olha só pra vocês verem o que aparece agora pra nós. Um Dodge Charger, mano. 2015. Pra mim, um dos carros mais bonitos que a Dodge já fez. Dá uma olhada. Então aí, quem é que vai? Quem é que vai nessa criança? Dá a ideia. Falta quatro carros. Foi. Peguei. Nossa. Peguei. E a gente abrou. Peguei. E a gente abrocou. E a gente abrocou. Ai, que merda. Falta, eu acho que quem? Falta só o Guima, né? Falta eu também. E eu também. Não, faltam três, então. Ó, três carros vai ser sorteados agora, hein? Se vira. Não escolhe. Não deixa pra última hora a sorte, não. Opa! Jaguar XJ13. Nossa senhora, isso aqui anda demais, mano. Mas eu acho que tá com o pneu original. Olha o nome desse cara, velho. Esse aqui, esse aqui é campeão dos rolês, hein, velho? Campeão dos rolês. Tá aí pra vocês. Esse com a Honda original, hein? Honda original. Olha o motorzão que tem ali. O que é um V12? O que é isso? Comprei. Guima comprado. Guima comprou o bruto aí, rapaz. Aí, ó. O Guima não deixou a sorte. Agora que eu vi o preço. Agora que você viu o preço? Galera aqui, meu filho. Ó, aí, ó. Agora já era. Agora alguém vai ter que se ferrar aí nos 30. Trailcat. Quem que vem? Tony, Zix. Quem é que vai comprar o Trailcat? Eu tô de boa. Zix, como você foi o último ontem, no último episódio, você vai de Trail. Como foi o último... Mas como eu fui o último lá, o Tony tem que fazer as honras agora. Não, você foi o último justamente por causa disso. Porque toda hora você tá esperando o melhor. E só, ó, ó, ó. Ah, não, mano. Outra barca, mano. Outra barca. Só pra você ficar esperta. Uai, você deixa... Você deixa pro final, mano. É isso aí que você tem que fazer. É, uai. Você deixa pro... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, mano. Aí, ó. Ó o Tony também, ó. Ó o Tony também. Gostei, gostei. Gostei. Tá vendo? Eu reclamei. Tá vendo? É. Toma, Tony, também, ó. Os últimos, meu filho, ó. Ó, é os que... A gente vai ficando. Tomou. Tomou. Tomou gostoso. Mano, a gente já volta, hein. Deixa o like. É, galerinha. Estamos de volta aqui. Pesadão. Temos aqui Dark Sponja vs Fred Rokad. Valendo o quê? Valendo a semifinal, né, pai? Então vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração. Você só vê aqui no canal Microsoft. O canal de entretenimento automobilístico. Lá vai, mano. A BMW custou tracionar, mas agora que tracionou, tá indo embora. Tá vindo buscando. Tá buscando. Tá buscando. Hoje não vale sujeira. Não vale ser Dark Sponja. Não vale ser Zé Paulinho. E ela... E ela nada. Não sei de nada, rapaz. Eita. Ah, eu também não sei de nada, não. O Fred Rokad tá aí, mano. Com o seu carro de dois milhão tentando buscar o Lotus. Exige. Aquele exige muito da pessoa que tá pelo... Nossa, que boja. Meu Deus, meu Deus. Lá vai. Dark Sponja tá indo, filho. Tranquilo, cara, mano. Enquanto... Enquanto o Rokad tá saindo de ladinho aqui, mano. Pesado. É, não tem como não. Ele pegou a tração primeiro. Ele é, ele tracionou primeiro. Vamos lá. Gima versus Biel. Nossa, eu vou pegar esse Porsche aí. É, ele é Porsche aqui. Não, mas você tá com o carrão que anda também, pô. Anda com fé e o bu. Carro de 950. Carro de 950. É, o carro de 950. Um charutão, carro. Então canta. Que a fé não costuma apalhar. Bola aí, ó. Bora. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração lá. Vai, jaguazão. Olha lá. Vai, jaguazão com os pneus lá. Olha lá. Cadê Porsche? Nada velharia. Cadê Porsche? Cadê Porsche? Nem vi. Olha lá, Porsche. Vai, Porsche. Caralho, o carrinho acelera, tá? Eu falei, falei. Foi só eu não. O Dark também falou, né, Dark? Fala com ele. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele. Olha lá. Olha o Guiminha, Guiminha. Fazendo feijãozinho com arroz, pá. No carro de véia, lá. Ah, pá, pão perolito. Bengando o pochinho do Blayboy. Olha lá. Cabelo em grisalho. Cabelo em grisalho, pá, lá. Dando aquele rolê. Bengando o boyzinho que tava de pochinho zero quilômetro. Chama, respeita o Chantão. E foi, fi. Olha lá. Foi bonito. Mais um tranquilo. Agora é eu e Alisson. É isso mesmo? Eu. Não. Não? Ah, não. É eu. Não, pô. É já reis e Alisson. Aí. Ué, o Dark caiu, foi. É porque o Dark cai, mano. Olha lá. Pô, culpa do jogo que crashou, mano. Patrocínio. Forza Horizon. Patrocínio Forza mesmo. É. Jogo bom aí, de qualidade. Igualidade. Vamos lá, preparados? Valendo uma vaga, hein? Um, dois, três. Dois bitelos, hein? Olha. Dois bitelos. Vamos ver quem tem mais motor pra segurar. Vamos lá. Já aguazão. Já tá tomando pra dentro. Vai pra ele. Ui, quase. Olha. Aquilo ali foi meio que a sujeira, hein, Alisson. Cuidado. Não, por exemplo, na minha frente. Eu esquivei, passei por dentro. É, ué. Passou por dentro do carro dele, né? Rapaz. Ó, juntinho, rapaz. Quase um tuinho, olha lá. Ai, já, coração. Ei. Um do lado, um jogando do lado do outro. Olha, velho. Olha. Olha. Foi sem querer. Foi nada. Mentira. E Alisson tá falando que foi sem querer, mas eu tô sentindo um pobreminha, velho. Olha. Lá vai o Jaguar. Lá vai o Jaguar. Será que o Jaguar vai ganhar? Vai. Olha o V8 vindo. Olha o V8 vindo. Olha o V8 vindo. Olha o V8 vindo. Quase, velho. Quase. Ei, Alisson. Isso voltou um tiquinho, mano, pra você levar. Um tiquinho. Agora eu versus Mercedes. A Mercedes que tá de BMW. Aí sim. Cadê a Mercedes? BMW. Vamos lá. Vem, Mercedes. Preparado? Conta aí, Gui, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Olha que eu vi esses carros com muleta. Vamos lá. Um, dois, três. Ó, que isso? Que isso? Mais uma tá desclassificada, hein? Calma aí, o tempo de reação foi alto. Foi alto, não. Seu tempo de reação foi queimado. Exato. De novo, hein? Um, dois, três. Agora sim. Ó, o Unigazinho. Olha o Unigazinho. Mais, é. Oi, esse é o Unigazinho muito bom, meu Deus do céu. Aí, oi, ele é mais fino, velho. Mas vamos ver. Essas curvas aí tem que ter reaceleração, senão... O Unigazinho é 4x4. Uai, oi, oi, também. Também é? É, oi. Aí, ó. Nem distracionando que nada, tá andando de boa. Tá mandando mais ali mesmo, é o piloto. Ixi! 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 Afobou demais. É o piloto, uai. Agora vamos ver na reta, hein? Acho que a BMW 8 pega. É. Na reta. Nossa, oi, 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 oi. Não é ganado, é tchau. Nossa, briga pro bobeiro. Deu o Unigaz, se me chama. Rá, moleque, respeito! Respeito bruto, rapá. Tem que ter pilotagem, né, velho? Tem que ter pilotagem. Agora o rastro é mais desesperado do século, velho. Olha, briga de gigante. Agora é 3, né? Tem um Ziggs ali também, tá faltando o Ziggs ali também, pô. Aqui eu, pô. Já tô aqui. Tá faltando o Tony. Tá faltando o Tony. Cadê você, Tony? Atrasado o Enem. Nossa. É o cacho do século esse dia. Olha isso, mano. Tá valendo, vamos lá. 1, 2, 3. Ai, o coração lá vai. Trio Cat se arrancando na final. Segundo, pode, Fox. Terceiro, caminhão. Vamos ver quem é que... Olha lá, mano, o Trio Cat vai levar ainda. Pô, o tal do Ziggs. Olha lá, tá vendo? Enchendo o saco. Olha o caminhão, velho. Olha o caminhão vindo, mano. Já deixou o Fox pra trás do caminhão. Olha. Meu Deus, velho. Meu Deus. É, é um caminhão, mas é um caminhão de corrida também, né? É, isso aí, pia. Isso aí, pia. É, pia. É, pia. Piadão do demônio. Olha lá, velho. O caminhãozão bonitão lá atrás, velho. Olha. O caminhãozão tá louco pra pegar. Nossa, o Ford destruindo tudo lá atrás. Eu nem tô vendo o Ford. Nem tô vendo o Ford. E agora? Vai dar trail cat. Vai dar trail cat. Ou vai dar o caminhão? Não, o caminhão, velho. O caminhão. O caminhão, velho. O caminhão, velho. O caminhão. Mano, esse caminhão tá esquisito, velho. Esse caminhão tá esquisito, velho. Vamos lá, então. Primeiro é Dark Esponja versus... Quem? Eu. Verso você. Dois mais leves. Novo versus velho. Vamos lá. Os dois mais leves. Preparados? Valendo a primeira vaga da final, hein? Um. Bora. Dois. Três. Ai, já, coração. Você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai o velhinho, mano. Ganhando do Lotus Exige. Que exige muito da pilotagem do meu amigo Dark Esponja. Meu Deus do céu. V2, velho, dando um pau. Lá vai. Lá vai o velho. É um passanucerol com os cabelos ao vento. Cabeça branca é o cidadão de bem. Como é que é? Respeito, charotão cubano. Cabeça branca. Cabeça branca. Como é que é o Cabeça branca? Não sei a música, não. Alguém conhece? Nem eu sei. Eu conforo. Cabeça branca é o cidadão de bem. Nossa, a maior da Deep Web, cara, é muito igual. E levou. Tá na final. Agora é quem? Eu e quem? Eu e Treuquete e Gerrace? Não. Eu, caminhão e Gerrace. Meu Deus. Vem, se duvidar, esse caminhão ainda vai ganhar. É, não duvido não. Não duvido não, mano. Esse bicho tem final. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Na arrancada não tem problema, né? Carona, velho. O bate, bate o pato aqui, né? Que isso, mano? Olha o caminhão. Olha o caminhão. Olha o caminhão. Ele desenvolve rápido demais, velho. Olha o caminhão. Olha o caminhão. O cara está buscando. Também a panela de turbina que tem esse caminhão. Bata os pios. Bata os pios de pressão. Mano, e o pior é que ele faz curva, velho. Nossa, olha o caminhão, velho. Que bagulho retardado. Tá alcançando, mais. Tá alcançando, mais. Vai pegar, mais. Vai, deixa ele vir buscar, velho. Mas o Runigan está muito clean também. Olha esse caminhão, velho. Acabou, acabou, acabou. Deu um errado ali, abriu demais. E o moleque está abrindo para reto. Esqueçou tudo. Esqueçou tudo? Já era. Meu, Runigan. Aí, ó. Quem falou do Runiganzinho, velho, aí, ó. Tem que ter pilotagem, tá vendo? Chegou na final, Runigan. Ah, respeita, rapaz. Nossa, o pior do caminhão. Ele vem buscando ainda. É, ele vem buscando. Daqui uns dois quilômetros, ele pega. Vamos lá, então, para a grande final. É o Eguimeta. É, o K-Block versus Charuto Cubano. É, cabeça branca. Vamos lá. Vai, vamos lá. Um, dois, três. Nossa senhora, velho. É, mas agora eu quero ver só. O Giman vai desenvolver ele e vai começar a buscar ele, velho. Olha o cabelo grisalho, olha o cabelo grisalho. Tem jeitão, não deu demais. Olha o Charuto Cubano, passando. Vê doze, velho. Aí, ó. Ih, sente. O Microsoft tá lá se esforçando para pegar ele. Ai, o pedaço tá sensacionado. Vai ficar um pouquinho mesmo, porque depois... Tchau, obrigado. Ai, 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 ai. Ó o patrocinador da Monster vindo. Foi mal, binguinho. Foi só encostadinha. Ó o carro da... Ó, parei. Tá pareido. Não tem como, porque eu tô sem motor, mas foi um racha lindo, Giman. Giman já falou. Deixa eu falar. Que atual campeão E... Rulingam vice Tá bom Chama Chama Mano O que vocês acharam do Corrida Proibida Sem sujeira Deixa aí nos comentários Eu acho que eu gostei mais assim Mais da hora Muito mais da hora Deixa aí o like Valeu Fui